Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar a minha lave-seca. Eu tenho ela já faz 10 anos, então tenho muita informação bacana pra passar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar a máquina, como funciona, alguns equipamentos, depois eu vou falar das manutenções que eu fiz nela. E por último eu vou contar um pouquinho da máquina, da minha experiência, tá bom? Então essa aqui é a máquina. Ela é de 8,5 kg e seca 5. Ah, eu comprei ela em 2012, paguei na época em torno de 1.700, 1.800, porque ela tava saindo de linha, esse modelo aqui. Ela tem um outro modelo, igual essa aqui, só que é com os botões diferentes, essas coisas. Então essa aqui dava saindo de linha, por isso que ela tava um pouco mais em conta. Hoje uma máquina dessa tá com quase 3 mil reais, né? Então eu vou mostrar aqui como funciona. Ela lava de lado, tá? Não é igual aquelas que abrem a portinha aqui. Então ela abre a porta aqui, ó. Bom, aqui tem o local de colocar sabão, alvejante e amaciante. Tem aqui as nomenclaturas, ó. Número 2, número 1, tudo certinho. Aqui onde eu coloco o sabão, eu tento colocar no máximo até essa marquinha aqui. Essa máquina, ela utiliza pouquíssimo sabão, e se você for... Isso pra colocar sabão líquido, tá? Se você for colocar sabão em pó, tem que tirar essa pecinha aqui. Aqui então vai... Desculpa, a gente já falou errado. Aqui é o amaciante, aqui é o alvejante, tá? Então o amaciante também tento colocar até o máximo daqui, pra ficar certinho. Aqui são os botões, né? Os tipos de lavagem. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui, peraí. Bom, consegui ligar aqui, ó. Então tem aqui as opções de lavagem de roupa, né? Algodão, sintético, lavagem diária, secagem. Aqui eu utilizo mais a lavagem diária. E aqui tem as opções de pré-lavar, adiar início pra você... Adiar o tempo que vai começar a lavar roupa, temperatura, temperatura da água. E tudo que você mudar aqui vai acabar refletindo no tempo de lavagem, tá? Enxágue, centrifugar, quanto tempo que vai utilizar a centrifuga, em qual a... O tempo mesmo de centrifugar. Opções de secagem, só funciona quando eu tiver aqui a secagem marcada. Quando eu seleciono a 33 horas e 30 minutos, eu tenho as opções aqui de secagem, né? Vai diminuindo 3 horas e 20, 1 hora e 20, 30 minutos. Que é o que eu mais utilizo, né? Às vezes eu espero a roupa secar um pouco no varal e quando tiver quase seca, mas ainda tá molhada, eu coloco aqui na máquina pra ter minutinhos, que já ajuda bastante. Dificilmente eu uso ela, a opção secagem 100%, que gasta um pouco mais de energia, né? Então, só naqueles dias tá bem frio, que realmente a roupa não tá secando, que eu acabo utilizando. E aqui, a opção de ciclo personalizado. Você consegue fazer uma programação nela pra ter um ciclo personalizado. Botão liga e desliga, início e pausa. O que mais? Bom, de funções é isso. Ela tem uma programação aí, alguns ícones que você, uns botões que você clica, ela faz alguma coisa. Isso o técnico tinha me passado, né? Alguns atalhos pra você conseguir fazer alguma jogagem de água, enfim. Alguns atalhos que ela tem, eu não vou saber falar qual que é. Só com o técnico mesmo pra ele passar pra vocês, tá? Aqui então tem a tampa, tem um flag aqui que você puxa e abre. Aqui tem um tambor dela, cabe bastante roupa, tá? Tem umas partes que tá um pouquinho sujinho. Eu não limpei ela ainda pra fazer uma outra lavagem. Aqui tem a parte de... Ai, esqueci o nome. Ai, eu esqueci o nome. Mas é tipo um filtro, né? Mas pra você tirar a água, quando você precisa tirar a água dela, você consegue tirar tipo um caninho, né? A parte. Fora aquele outro de cima. Você consegue puxar aqui. Tem um processo pra fazer a limpeza. Inclusive, ela tem até a auto-limpeza dela, ó. Que é esse último botão aqui embaixo. Aqui, ó. Uma hora e vinte e seis de limpeza, tá? De resto, máquina ótima. Aqui atrás tem entrada de energia, tem a entrada de água. Aqui que tá fechado é água quente. No caso, eu não tenho água quente aqui. Aqui só tenho a água gelada mesmo, então ela acaba esquentando a água. Tem a parte de energia. E tem a parte aqui da água da máquina que acaba jogando aqui no meu tanque. Bom, é isso. A máquina, a funcionalidade dela é muito boa. Gosto muito dela. Tenho ela há bastante tempo. Tive vários problemas com ela. Vou contar aí pra vocês ao longo aí deste vídeo, tá bom? De resto, tá funcionando, tá? Agora, falando da minha experiência com ela, né? Apesar de todo esse processo que eu passei com ela, eu compraria uma máquina lava e seca novamente. Gosto bastante dela. Ela é... Tem algumas pessoas que eu já ouvi falando que Ah, é uma lava e seca, ela não lava direito a roupa. Ela não é uma máquina pra você esfregar. Pra você deixar de molho. Não é, tá? Se você falar assim, ah, vou colocar uma roupa muito suja pra lavar. Provavelmente ela não lave. Isso por experiência própria. Até eu tenho criança pequena. Às vezes, coloco meia muito suja. Ela não vai lavar. Eu tenho que deixar uma meia de molho. Por um tempo. Colocar na máquina. Aí sim, ela vai tirar toda essa parte. Mas, ela é uma máquina pro dia a dia. Tá? Pra lavar roupa suada, com odor. Ela é muito boa essa parte de desodorização. É muito boa mesmo. E tem que tomar cuidado com esse tubo da secagem que eu falei pra vocês. Se ele tiver com essa crosta da parte da maciante. A roupa lavada vai sair com um pouco de cheiro. Em alguns momentos aí que eu vejo que tá com um pouco de cheiro. Meu esposo abre. Limpa um pouco o filtro da secagem. E a roupa volta a sair com o cheiro normal, tá? Isso eu acredito que é de toda máquina. Toda máquina lava e seca. E não mais pro dia a dia, ela é maravilhosa. Principalmente a questão do frio. Aqui em São Paulo, tem... Às vezes a gente passa de semana sem ver o sol. Roupa não seca. Fica com aquele aspecto de molhado. Muito gelada a roupa. E aí eu tenho que colocar... Acabo colocando 30 minutinhos pra secar na máquina. Só pra tirar aquele gelo da roupa, né? E super funciona. Talvez se eu fosse comprar uma dessa, eu compraria... Da LG. Apesar que eu ouvi muita gente falando que a LG não é muito boa. Que prefere a Samsung. Mas eu tentaria... Compraria uma outra marca pra testar. Pra ver se é melhor do que essa. Mas não mais, gente. Funciona, tá? Eu adoro ela. Não troco ela por uma outra. De forma alguma. Fora a questão da estética, né? Eu consigo fazer uma bancada aqui em cima. Que é a minha intenção mais à frente. A gente fazer uma bancada aqui em cima pra não colocar peso nela. Porque não pode você ficar colocando peso. Colocando balde com alguma coisa. Não é interessante, tá? Então tem que deixar ela assim. Então eu teria que construir uma bancada pra colocar coisa em cima. E fora isso... Bacana. Ah, uma outra informação que eu esqueci de passar pra vocês. Que é muito boa. Que o técnico passou pra mim. O ideal pra essas máquinas é usar esse sabão da Ariel. Pode ser a concentrado ou outro. Mas sempre usar o Ariel. O brilhante, segundo o técnico que veio aqui. Falou que é um dos piores pra usar. Não é adequado pra essa máquina. Porque ela faz muito, muito sabão, muita bolha. E essa máquina é pra lavar realmente com... Ela tem um sistema diferente de lavagem, né? Então se fazer muita, muita, muita bolha não é interessante. Não vai lavar a máquina de uma forma correta. E sempre sabão líquido. O sabão em pó, ele acabou deixando em pedrana. Enfim, não é adequado pra essa máquina. Mas não mais é isso. O vídeo ficou enorme, eu sei. Mas espero que vocês tenham gostado. Que tenham tirado as dúvidas. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo. Que eu sempre respondo. E é isso, gente. Ah, faltou falar aqui pra vocês. Acho que eu já falei, né? Essa questão aqui que eu fiz, ó. Eu passei um silicone. E consegui resolver esse problema aqui. É um furinho bem pequenininho que tava caindo umas... Tava gotejando umas águas. Um pouquinho de água. E é pra mim não trocar a borracha inteira. Que já vai ser a segunda ou a terceira borracha. Minha esposa conseguiu fazer essa gums aqui. Que tá funcionando. Nunca mais vazou água. E vamos seguir assim, por enquanto. E a questão da limpeza que eu falei pra vocês. Eu faço a alta limpeza dela. Depois eu ainda tiro essa parte aqui, ó. Se eu não me engano, a última vez que eu sequei. Que eu lavei a roupa, eu acabei secando. E aí, ele seca toda essa parte aqui, ó. Ó, aí acontece isso aqui. Fica tudo sujinho aqui. Mas eu sempre acabo limpando pra fazer uma nova lavagem. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, só deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Obrigado.